Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Mercedes entrou com dois protestos ali por conta do safety car no final da corrida de Abu Dhabi. O safety car foi acionado ali após um acidente do Nikolas Latifi e inicialmente o Michael Messi disse que os pilotos que tomaram voltas não estariam autorizados a ultrapassar o safety car, ficando ali cinco carros entre o Hamilton e o Verstappen. Pouco tempo depois, o Michael Messi então instruiu apenas esses cinco carros a ultrapassar o safety car, deixando o Verstappen e o Hamilton ali para decidir o título na última volta. Por conta disso, a Mercedes resolveu apresentar dois protestos junto à FIA, o primeiro sobre a relargada e o segundo sobre o resultado final em Abu Dhabi. O primeiro protesto envolve o artigo 48.8 dos regulamentos esportivos, que diz que nenhum piloto pode ultrapassar outro carro na pista, incluindo o safety car, até que ele passe a linha pela primeira vez após o safety car ter retornado ao pitch. Segundo a Mercedes, o Verstappen pareceu ultrapassar o Hamilton ali na aproximação da curva 12 na volta 57, ou seja, antes ali do reinício na volta 58. O segundo protesto é baseado no artigo 48.12, que diz que quaisquer carros que tenham sido ultrapassados pelo líder serão obrigados a ultrapassar os carros na volta principal e no safety car. O controle da corrida deu uma ordem para cinco carros para darem essa volta. Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, para passar aí o safety car antes do reinício. Mas Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher não receberam essa mesma ordem, por isso aí a entrada com o protesto da equipe Mercedes. Comenta aí o que você acha que vai dar a esses protestos da equipe Mercedes. Você acha que vai pintar uma punição aí para o Max Verstappen? Ou você acha que vai continuar na mesma? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.